Compreender a intenção do inimigo, olha, um guepardo, por exemplo, o que ele é? Um predador, que naturalmente ele se alimenta de outros animais. Todos os dias, o dia todo, um guepardo é o quê? Um predador. Satanás, ele é inimigo de toda justiça e de todos os que querem fazer a vontade de Deus. Todos os dias, o dia todo, o seu único intento e seu único propósito é tornar os filhos de Deus tão miseráveis como ele mesmo.